Ariadne havia recebido a ajuda de Dédalo para arquitetar o plano que levou Teseu a matar o Minotauro. Pois em tempos remotos, Dédalo estava ensinando seu sobrinho Perdix nos caminhos das invenções e arquitetura. Mas Perdix era muito habilidoso. Criou ele mesmo uma roda de oleiro e o serrote de ferro. Dédalo com inveja o matou. Seu crime foi descoberto e ele teve de fugir de Atenas para Creta, onde foi recebido pelo rei Minos. Ajudando Ariadne e Teseu, Dédalo esperava obter o perdão e poder voltar a Atenas. O rei Minos ficou irado com a traição de Dédalo e o sentenciou a ser trancafiado dentro de seu próprio labirinto. E com ele foi o filho Ícaro e não haveria novelo de lã para ajudá-los a escapar. Ícaro chorava desesperado, pois morreriam dentro do labirinto. Mas Dédalo o tranquilizou. Não há como escaparmos desse labirinto pelos longos corredores, disse Dédalo ao filho. Mas podemos fugir pelo céu. Arquitetou então um plano e juntos recolheram incontáveis penas de aves. E Dédalo fez estruturas de madeira colando nelas as penas com cera. Assim, Dédalo construiu dois pares de asas para que pudessem fugir. Os dois bateram as asas e voaram para fora do labirinto. Ícaro ficou maravilhado com a incrível sensação de voar. Vendo o mundo pequeno lá embaixo. Sentia-se praticamente como se fosse ele mesmo um deus. Bateu as asas com mais força e subindo cada vez mais no céu. Ícaro! Cuidado com o sol, Ícaro! Mas Ícaro o ignorou. Tudo o que ele queria era sentir a liberdade de voar. Quanto mais Ícaro subia, mais o pai gritava de baixo, insistindo para que ele descesse. No fim, Ícaro voou perto demais do sol. A cera de suas asas derreteu, liberando as penas da estrutura de madeira. Assim, logo Ícaro viu-se caindo em direção ao mar. E Dédalo não pôde fazer nada para evitar sua morte. Desolado e sabendo que a morte de Ícaro foi em grande parte sua, Dédalo sentiu que não merecia voltar para Atenas. Refugiou-se então na Sicília, onde o rei Cócalo ficou sabendo de sua maestria e o aceitou em sua corte. Dédalo passou muito tempo criando maravilhas para o rei Cócalo e crescendo em sua graça. Porém, um dia o rei Minos ficou sabendo que Dédalo se refugiara na Sicília e sendo o senhor dos mares com grandes frotas de navios, navegou contra Sicília e disse que destruiria o lugar, caso não lhe entregassem Dédalo. O rei Cócalo era inteligente e ardiloso e não queria abrir mão de um homem tão valioso. Fingiu então ter boas vontades para com Minos. Vamos fazer um acordo, rei Minos. Como sabe, Dédalo é uma peça valiosa. Sei que podemos entrar em um acordo que beneficia ambos e que não necessite de derramamento de sangue. O rei foi tratar com Cócalo em seu castelo. Conversaram, beberam e fizeram acordos, de forma que Minos ficou extremamente satisfeito e sentindo-se seguro. Naquela noite, foi oferecido um banho ao rei de Creta, que aceitou prontamente. Mas, quando o rei se deitou na banheira de bronze, homens apareceram no banheiro e agarraram Minos e o amarraram. Lenha foi colocada em volta da banheira e nela foi posto fogo. No início, Minos gritou de desespero, mas antes do fim, gritava de agonia, fervendo lentamente. No fim, Cócalo entregou o corpo de Minos aos cretenses, dizendo que ele havia se afogado no banho. A mentira era evidente, mas os cretenses não queriam guerra. Portanto, enterraram Minos na Sicília e voltaram para Creta. Assim, terminaram os dias de Minos e Dédalo pôde finalmente viver em paz. Talvez você conhecesse essa história, talvez não, mas tenho certeza que algumas das próximas você nunca ouviu falar. Então, se inscreva para acompanhar os lançamentos. E se você adora mitologia, dê uma olhada na descrição do vídeo. Lá você encontrará links para diversos livros de mitologia e, em breve, livros da minha própria autoria. Então é isso, mitomaníacos. Vejo vocês na próxima história.